Venham, venham ver! Viajem à vinda nova! Centenas de crianças e famílias voltaram a reunir-se em Águeda para o Festival I, que cumpriu a sua sétima edição de 15 a 17 de maio. E viveram momentos únicos, no non-stop imparável por diversos palcos, em torno de música, teatro, dança, marionetas, clown e animação, para todos os gostos e idades. Cada vez mais, este é um festival em que o público se torna também uma estrela. Os palcos foram prolongamento dos espectadores numa vivência familiar das artes. Foi um fim de semana em cheio, no programa mais extenso de sempre, com artistas nacionais e internacionais, marcando o crescimento de um público rendido às propostas apresentadas ao longo de todo o fim de semana.